Sabe qual é a única coisa que os ricos compram e os pobres e a classe média não compram? A maioria das pessoas pensa que os ricos compram apenas luxos. Vêem isso nas redes sociais como o Facebook, YouTube ou no Instagram. As pessoas ricas parecem ter todas essas coisas agradáveis como relógios caros e carros chiques, ficam em hotéis de luxo e têm casas enormes. A realidade é que as pessoas ricas têm tudo isso, mas na verdade não foi isso que as levou até à riqueza. Essa é uma distinção muito importante. Então, o que é que as pessoas ricas realmente compram? Como é que ficam ricas? O que é que eles têm que os outros não têm? Bem, aqui está a lista de algumas das coisas que são importantes para os ricos. Ativos. Assim, a primeira coisa que os ricos compram e as outras pessoas não são ativos. E o que é um ativo? Bem, um ativo é qualquer coisa de valor ou um recurso de valor que pode ser convertido em dinheiro. É algo que lhe gera renda. Por isso, é um bem gerador de rendimentos. Ativo são coisas que se compram que produzem um rendimento. Por exemplo, um ativo pode ser um imóvel ou um prédio de apartamentos que você aluga. Pode também ser uma empresa, ações, qualquer tipo de investimento que coloque dinheiro no seu bolso. As pessoas ricas compram ativos regularmente. É por isso que permanecem ricas e aumentam a sua riqueza. Os pobres e a classe média, por outro lado, compram qualquer outra coisa. Na realidade, eles compram passivos. Pessoas ricas compram ativos. Pessoas pobres compram passivos. Se lerem Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, verão como ele o explica. Se leu ou ler o livro, então saberá a definição clara e a diferença entre ativo e passivo. Segundo ele, os ativos são coisas que colocam dinheiro no seu bolso. Mas a classe média compra sobretudo passivos. Mesmo, por exemplo, a sua casa principal. Eles pensam que é um ativo, mas na realidade é um passivo. Os ativos é suposto fazerem-lhe dinheiro enquanto dormem. Os passivos, no entanto, custam-lhe dinheiro. Os ativos alimentam a sua carteira. E os passivos consomem o seu dinheiro. Assim, os pobres e a classe média têm geralmente poucos ou nenhuns ativos. Mas eles têm muitas responsabilidades sobre a forma de passivos. Artigos básicos como a sua casa, o seu carro e assim por diante. Eles compram-nos, mas essas coisas não lhes devolvem nada. Pelo contrário, são coisas que tiram dinheiro do seu bolso. Quanto à sua casa onde habita, é um passivo necessário. E o objetivo aqui não é debater a questão da nossa habitação principal ou como Robert Kiyosaki a classifica no livro. Os ricos compram primeiro os ativos. Depois, com o dinheiro que vêm deles, eles financiam os seus luxos. Assim, quando se vê pessoas ricas a ter todos esses luxos, eles os compraram com o dinheiro que os ativos produziram para elas. Então, porquê isto? Bem, as pessoas ricas pensam de forma muito diferente quando se trata de dinheiro. Em vez de dizer, isto é demasiado caro, não tenho dinheiro para isso, as pessoas ricas perguntarão a si próprias, como é que eu o posso pagar? Isso é fundamentalmente diferente de como a maioria das outras pessoas pensa. Na vida cotidiana, outras pessoas queixam-se frequentemente de tudo ser demasiado caro. Mas dizer simplesmente que é demasiado caro é a mentalidade de uma pessoa pobre. A maioria das pessoas ricas, cá vai ainda mais fundo, perguntam-se como eu posso fazer isto para ganhar dinheiro. Eles investem o seu dinheiro estrategicamente e obtêm enormes retornos. Aprenda com os ricos. Portanto, se quiser ser uma pessoa rica, tem de gerir o seu dinheiro como eles o fazem. Isso significa que, antes de comprar passivos, tem de comprar, primeiro, ativos. Veja, por exemplo, o exemplo do meu amigo Daniel e a compra do seu carro. Ele poderia tê-lo comprado em qualquer altura. No momento em que ele começou a ganhar dinheiro, podia tê-lo feito. Mas, em vez disso, ele esperou um pouco. Primeiro, comprou um ativo que lhe daria o dinheiro. No seu caso, foi um ativo imobiliário. Ele sabia que este ativo, depois de alugado, cobriria o pagamento mensal do seu passivo, o seu carro, neste caso. Se ele tivesse comprado logo o carro imediatamente, teria de o pagar com o dinheiro do seu próprio bolso. E seria dinheiro que não poderia pôr a trabalhar para ele sobre a forma de rendimento. Mesmo que ele decida mudar de carro mais tarde, adivinha o que acontece. Ele ainda tem o ativo que está a trabalhar para ele, ou seja, o imóvel, e não tem de se preocupar. Não me interprete mal. As pessoas ricas compram muitos luxos e coisas boas. Simplesmente, não compram com dinheiro diretamente do seu bolso. Investem primeiro e certificam-se de que o que compram será pago com os investimentos que fazem. Assim, se tivéssemos de definir uma pessoa rica, a definição seria de facto muito fácil. Uma pessoa rica é um empresário ou empreendedor que investe. Por cada dólar, euro ou real que gastam, calculam algum tipo de retorno. Se compram passivos, fazem-no com muita consciência. Estão muito conscientes das suas decisões. Portanto, lembre-se, ativos são a coisa número um que os ricos compram. Em que tipos de bens é que as pessoas ricas investem? É importante mencionar que, quando definimos ativos, não o fazemos como os contabilistas o fazem. A nossa definição é, na verdade, bastante diferente. Estamos a falar do que as pessoas ricas realmente têm que lhe gera rendimentos. Esta parte de geração de rendimentos é o que faz a diferença. Portanto, quais são alguns exemplos de ativos que temos em mente? Negócios. Enquanto a maioria das pessoas têm apenas um emprego, os ricos têm um negócio. Eles beneficiam do trabalho de todos os seus empregados. Artes e antiguidades. Para esta classe de ativos, tem de se ter muito conhecimento. Mas se o tiver, pode obter um grande retorno do investimento. Bens imóveis. Esta é a classe de bens ou ativos mais popular entre os ricos. Existem muitos tipos diferentes, desde propriedades residenciais a comerciais. Há também toneladas de estratégias diferentes. Porquê é que tantas pessoas ricas investem em imóveis? Porque os bancos os adoram. É tangível e seguro. Ativos em papel, como obrigações e ações. Estes são investimentos a longo prazo se não for um trader. Compramos-nos na esperança de que valorizem mais tarde. Os ativos em papel podem ser transformados em dinheiro muito facilmente. E se forem geradores de dividendos, ainda melhor, obtém-se uma renda passiva. Propriedades intelectuais como marcas registradas e direitos de autor. Têm uma baixa taxa de manutenção e podem ser emprestados a outras pessoas. Eu pessoalmente gosto deste tipo de ativos. Metais preciosos. Prata, ouro e platina. As pessoas ricas gostam de ter o seu dinheiro em ouro porque é à prova de recessão. Bitcoin e criptomoedas. Este é o ativo número 1, na minha opinião, à prova de recessão. Aliás, o Bitcoin é conhecido como ouro digital. E se o ouro tem enfrentado pouco crescimento, o Bitcoin, por outro lado, tem-se valorizado de forma incrível. Este é um dos meus ativos preferidos, sem dúvida. Atenção e audiência. Esta é uma classe de ativos muito recente. No mundo online, atenção, é uma nova moeda. Apanhar ou conseguir novos clientes. Mas mesmo as pessoas mais ricas tendem a ignorar este ativo. Mas deixe-me dar-lhe mais uma dica. Na verdade, há mais uma coisa que os ricos fazem, enquanto os pobres e a classe média não o fazem. Consegue adivinhar o que é? Os ricos ganham tempo. Os pobres vendem tempo. Se é um empregado, está a vender o seu tempo. É pago com base no número de horas que trabalha. Por isso, troca o seu tempo por dinheiro. A maioria das pessoas pensa em pagamentos semanais ou mensais. As pessoas ricas, no entanto, não pensam assim. Compre um tempo, porque o tempo é a única coisa que não se pode substituir. O tempo que leva a ver este vídeo, esse tempo já se foi. Não o pode substituir. Outras coisas são substituíveis. Clientes, empregados, até o dinheiro é substituível. O tempo não é. Ninguém pode fabricar mais tempo. Se tivermos tempo, podemos sempre ganhar mais dinheiro. Se nos faltar tempo, não podemos. É por isso que os ricos estão cientes de que o tempo é o bem mais valioso. E é também por isso que as pessoas ricas odeiam se alguém está a desperdiçar o seu tempo. É pior do que roubar-lhes dinheiro. Sabe, se for uma pessoa rica, pode sempre recuperar o dinheiro. Mesmo que percas tudo o que tens agora, pode sempre recuperá-lo. Mas e o minuto que se desperdiça? Conseguirá recuperá-lo? Se usar o seu tempo sabiamente, pode usá-lo para ganhar muito dinheiro. Assim, os ricos compram tempo, talentos, pessoas que os podem ajudar e pessoas que podem poupar o seu tempo. Os ricos estão muito conscientes do valor do seu tempo. E é a única coisa que eles tentam proteger e investir. Valorize o seu tempo. Um dia visitei um diretor executivo bastante bem-sucedido da minha área de residência. A sua empresa estava provavelmente a ganhar uns milhões de euros por ano. Quando visitei o seu escritório, não podia acreditar nos meus olhos. Assim que lá cheguei, vi essa pessoa a cortar a relva em frente ao seu escritório. Ao ver isto, pensei. Ele não valoriza o seu tempo. Naturalmente, perguntei-me. Não poderia ele ter encontrado coisas melhores para fazer? Melhores formas de investir o seu tempo? Encontrar uma maneira melhor de utilizar os seus talentos? Não fazia sentido. Então pense nisso. Também faz este tipo de coisas em vez de gastar tempo a investir e a fazer crescer os seus ativos e as suas habilidades. Da próxima vez que passar duas horas a limpar a sua casa ou a cortar a sua relva, faça um cálculo muito básico. Vamos ver um exemplo. Primeiro, descubra quanto vale atualmente a sua hora. Talvez neste momento a sua hora valha 10 dólares ou 100 dólares. Isso significaria que quando passa duas preciosas horas a fazer tarefas domésticas, perde 200 dólares. Será que vale mesmo a pena? Assim, por exemplo, se decidir ver um filme durante duas horas, o filme não lhe custará apenas 20 dólares. Custar-lhe-á muito mais, porque poderia ter estado a fazer outra coisa com esse tempo. Ainda pode desfrutar de ver filmes e fazê-lo por vezes. Mas tem de estar ciente de quanto lhe custa realmente investir este tempo. Antes de assistir a qualquer coisa, talvez seja bom perguntar a si mesmo se a experiência vale esse dinheiro. Muitas vezes vale a pena. É tempo que se passa realmente com a família, pelo que a maioria das pessoas deve estar disposta a pagar por isso. Mas certifique-se de o fazer de forma muito consciente. A maioria das pessoas não está consciente de para onde vai o seu tempo. Se pensarmos nisso dessa forma, estaremos mais presentes no momento. Portanto, antes de fazer algo, calcule se vale a pena o seu tempo. Que tipo de resultados surpreendentes poderia produzir se investisse o seu tempo de forma diferente? Ou melhor ainda, pergunte-se como posso maximizar a utilização do meu tempo. Para o fazer, tenho de estabelecer prioridades e compreender como valorizo o seu tempo. Se não valorizar o seu tempo, não terá sucesso. Isto é simples. Se não valorizo o seu tempo, então outros também não o vão valorizar. Bill Gates, por exemplo, tem o seu calendário em secções de 6 minutos. E ele é um bilionário. Um dos empreendedores que sigo, Dan Pena está a agendar o seu dia em secções de 15 minutos. Todos eles pensam em como gerem e investem o seu tempo e não gastam muito tempo em nada. Por isso, quando admirar milionários, não olhe apenas para o que eles têm. O carro chique e assim por diante não significam nada. Veja como eles chegaram lá em primeiro lugar. Olhe também para o que eles fazem para lá se manterem. O carro chique e a casa de luxo não os mantêm ricos. Não é o que eles têm, é o que eles fazem. As pessoas ricas são pacientes. Há mais uma coisa de que tem de estar ciente que faz com que os ricos se destaquem dos outros. Como vê, a maioria das pessoas que trabalham arduamente para se tornarem ricas caem numa armadilha comum que a maioria das pessoas encontra. Normalmente é algo parecido com isto. Trabalha-se horas e horas e de repente ganha-se um pouco de dinheiro. Não estamos a falar de muito dinheiro, mas consegue-se ganhar algum. Olhamos para a nossa conta bancária e ela parece bastante decente. Assim, nessa altura, você e a maioria das outras pessoas pode pensar. Raios, eu trabalhei tanto. Esperei 20, 30, 40 anos por isso. Quero essa vida rica agora. E então o quê? Então vai e gasta o seu dinheiro. Decides presentear-te a ti próprio e gastar o teu dinheiro em coisas que acreditas que te vão fazer feliz. Então lá vais tu, como a maioria das outras pessoas, gastar dinheiro em luxos. A maioria das pessoas pensa que isso as fará parecer-se e sentir-se ricas. Mas a verdade é que isso faz com que as pessoas sejam pobres. Elas gastam dinheiro em coisas que o comem. Colocam o dinheiro num carro chique e nunca mais o veem. Está perdido. Assim, quando se vêem pessoas ricas a ter coisas boas, só se vê o nível da superfície. O resultado. Em vez disso, deve olhar para o processo de como eles ficaram ricos. Mais uma vez, é perceber-se-á de que eles compraram ativos primeiro. Se estiveres inseguro e controlado pelo ego, de repente queres mostrar ao mundo que conseguiste. Mas tudo o que se faz é parecer rico em vez de ser rico de verdade. Assim, o que acontece aqui é que acontece o inverso e se fica provavelmente mais pobre do que antes. É por isso que precisa primeiro dessa autodisciplina e autocontrolo para se dar a si próprio ativos. Uma vez que os tenha, poderá obter todos os luxos que quiser. Afinal de contas, o ativo paga por tudo o que você quiser. Portanto, não há problema em comprar o que quiser, mas apenas se tiver ativos ou bens que lhe rendam dinheiro para gastar. Não lhe custa assim comprar esses luxos, porque os seus investimentos estão a alimentar a sua carteira. Comprar o que quiser é o resultado. Não acontece da noite para o dia. Portanto, veja o processo além da superfície. É por isso que as pessoas ricas não só dominam o seu dinheiro e tempo, como também dominam a si próprias. Evitar responsabilidades. Se quer ser rico, tem de pensar e agir como uma pessoa rica. E o primeiro e mais importante passo é evitar comprar passivos até que os seus ativos possam pagar por eles. Até recuperar dinheiro dos seus bens, mantenha-se livre de compras como marcas de luxo, compras por impulso, jogos de vídeo, carros de luxo e casas caras. Por agora, essas coisas só lhe custam dinheiro e não lhe dão qualquer ROI, ou seja, retorno do investimento. Os jogos de vídeo podem ser agradáveis, mas também corroem muito do seu tempo. Eles dão-lhe um péssimo ROI e Roti, retorno sobre o investimento de tempo. Assim, por exemplo, olhando para a sua casa, por vezes a mais sensato alugar em vez de comprar. Desta forma, se investir dinheiro noutras coisas, e uma vez que tenha bens que lhes deem um bom retorno sobre o investimento, pode comprar o que quiser. Mais uma vez, quero estar muito consciente das suas escolhas. Acabou de descobrir o que os ricos querem esconder de si. Se viu este vídeo até aqui, é provável que esteja seriamente empenhado em enriquecer. Eu reuni muito do meu conhecimento como empreendedor para ajudar os outros a acelerar o seu jogo de riqueza também. Se quer mesmo enriquecer, então tem de começar com uma mudança de mentalidade e combiná-la com melhorias nas suas ações e nas suas habilidades, sejam elas vender, ser um melhor youtuber, blogueiro, escritor, trader, não importa. E a melhor maneira de melhorar é aprender com aqueles que já o fizeram. Aprendam segredos do sucesso com as pessoas que são bem-sucedidas. No meu canal, pode consumir de forma fácil e didática o conhecimento de muitas pessoas de sucesso e assim melhorar a si mesmo. Bom proveito!